Eu acabei de aprender a nadar numa noite, na outra noite eu tava dando aula. E comecei a chamar um monte de gente pra vir nadar comigo, pro meu cérebro falar Ah, o doutor é professor de natação. Sabe o que aconteceu? O cara aprendeu a nadar num dia, no outro dia já tava dando aula. Esse cara é um mutante, velho. Esse cara não é normal. Vou na minha primeira prova de triatlo e chego em quinto lugar no nada. Não tem explicação. Mano, não tem explicação mesmo, não. O cara é o verdadeiro mutante. O cara é o Aquaman. O cara aprendeu a nadar num dia. No outro dia ele já tava na primeira prova de triatlo dele, velho. Chegou em quinto lugar. Que isso, o cara é cabuloso. O Papo Massal é um super herói. Eu não sabia nadar. 15 dias antes dessa prova. Eu não sabia nadar, velho. Dediquei, me desbloquei. Eu fiz um processo de desbloqueio. Eu entendo um pouquinho do cérebro. Fiz a água virar um comigo. Eu falei, sério... Oh, Percy Jackson! É o pai do Percy Jackson. O cara é o Aquaman. O cara... A água fez um com ele. Você não sabia, Link, reconhecer o que era o Papo Massal. O que era a água. Eles se transformaram em um só. Que isso, velho. Você é o bicho mesmo, hein? Eu sou nada. Você trabalha pra mim. Eu sou você. Eu falei, você é tudo. Eu falei, 70% do meu corpo é água e como que eu não nado? Então teve um desbloqueio precoce desse negócio. Gente, talvez levou um ou dois anos pra entrar nisso. Desbloqueiou. Eu fiz isso em 15 dias. Mas vou te falar. A coisa mais poderosa que eu fiz foi ir atrás dos melhores caras que nadam e entender pra que serve a mão na água. Exatamente. Cada movimento, assim. Cada micromovimento. E aí eu fiquei um único dia nadando só com o braço. E vendo exatamente como a mão faz. Como faz exatamente. Aí depois eu corrigi essa mão, coloquei a outra mão. Depois eu fiquei um dia pro pé, outro dia pro outro pé. Depois eu aprendi a colocar o bumbum pra cima. Depois eu falei... Botar o bumbum pra cima. Aí ele... Essa orelha minha tem que ficar toda dentro d'água quando eu vou respirar. Eu não posso subir água demais. Eu tenho que respirar aqui, ó. Meia boca aqui, ó. Tem que ter careta. Se não tiver careta, tá errado. Aí eu fui pegando os micromovimentos. Eu consegui adaptar. Entrei no mar. Kabum! Quinto lugar. Geral. Cheguei em terceiro. Mano, é difícil, né, velho? E tem cara... Mano, Pablo Massal, você é um fanfarrão, mano. Um exército. Instalando progressivamente cada um dos movimentos. Mas a coisa mais poderosa que eu fiz em 15 dias não foi o treino. Foi ensinar. Você acredita? Ensinar o outro.